Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje irei falar a respeito de comprar no Inter Shop para conseguir aquele cashback aí, né, que você ganhou de indicação de contas Então, nesse vídeo, né, vou responder aqui alguns inscritos do nosso canal que estavam com dúvidas a respeito do cashback em Inter E a dúvida, galera, era geralmente a seguinte, né, foram várias perguntas Silveira, eu não tenho cartão de crédito do Banco Inter Tenho apenas o cartão na função débito Porém, eu queria saber se eu utilizasse o saldo disponível na conta, eu ganharia o cashback Sim, meu amigo, com certeza se você está utilizando o limite disponível na sua conta para comprar no Inter Shop, se você tiver cashback a receber da promoção Indique Ganha com certeza você vai ganhar o dinheiro na sua conta sem nenhum problema, tá bom? E para te provar, vou te mostrar todo o passo a passo nesse vídeo Então, vocês aí que tem dúvida a respeito do cashback em Inter, já deixa aqui abaixo seu like se inscreva no canal e ative as notificações se você gosta de assuntos referentes a cartões de crédito empréstimos, cheque especial e contas digitais, tá bom? Lembrando que você não paga nada e ajuda o canal a crescer cada vez mais e ainda fica muito bem informado a respeito do nosso conteúdo, ok? E antes de mostrar o passo a passo, quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com fácil aprovação E o link para participar do nosso grupo de WhatsApp também vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você participar e interagir com os demais participantes, tá? E agora, sem enrolação, vem comigo conferir todo o passo a passo de como comprar no Inter Shop utilizando o saldo disponível em conta Bom galera, como vocês podem ver, já estou compartilhando aí a tela do meu smartphone, tá? E aqui, vou estar abrindo meu saldo para mostrar quanto que eu tenho disponível Vocês podem ver aqui que o meu saldo disponível em conta é de R$510 E se eu clicar aqui na opção cartão de crédito Vocês podem observar que eu não tenho nenhum centavo de limite disponível, né? Na verdade, estou aqui negativo em R$14,82 Então, já descarta aqui essa possibilidade de comprar no cartão de crédito, tá? E aí vocês podem observar que de fato eu estou utilizando o limite da conta para fazer a compra no Inter Shop Então observe bem aí o saldo que eu tenho disponível em conta, tá? R$510,34, galera E agora eu vou rolar um pouquinho aqui para baixo Enquanto isso, já deixa esse celular aqui também, né? Para fortalecer esse canal E aqui na opção Inter Shop eu vou dar um toque Bom, galera, aqui nessa tela tem a lupa, né? Para você estar pesquisando o que você está querendo comprar, né? Se é algum eletroeletrônico, eletroportátil, alguma ferramenta, iluminação, câmera, etc, ok? Aqui eu não vou escolher, né? Porque já coloquei no carrinho o que eu quero, galera Eu vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês um produto aqui que é muito essencial para mim, né? Para o meu uso aqui do dia a dia Aqui, como vocês podem ver, eu selecionei no carrinho Essa esmerilhadeira da VAP, tá, galera? Que para mim vai ser muito útil aqui para os meus projetos Vocês podem ver que ela está R$179,90, tá? E com essa compra eu vou estar ganhando R$10,79 Então, como eu tenho R$140 disponível aqui No Indique Ganho do Banco Inter Eu posso estar utilizando, né? Para essa compra E o total do cashback que eu irei ganhar Como vocês podem ver aí acima É R$150,79, né? Então, basicamente, eu vou gastar aqui apenas R$29,00, né? Do meu bolso Para estar fazendo essa compra E o resto vai voltar em cashback direto para a minha conta, ok? Então acompanha aí o passo a passo Lembrando que tem um freste também de R$24,07, né? Por conta aí da minha região Vou clicar aqui na opção Continuar Pedido fechado O resumo do pedido Aqui vocês podem ver o item, né? No valor de R$179,90 O frete de R$24,07, ok? Totalizando aí R$203,97 E aqui mais abaixo ele informa Você ganhará R$150,79 de cashback R$10,79 mais R$140,00 de cashback extra, ok? E aqui, pessoal, mais abaixo Tem o endereço, né? Tem algumas confirmações E aqui, galera, aqui está o segredo, ok? O pagamento Escolha a forma de pagamento Você vai dar um toque E lembrando, galera, que para você comprar no Intershop É muito claro, tá? Sempre ele vai te indicando aí Quanto você vai ganhar de cashback Aqui mais uma vez, nessa próxima tela Ele me deu o valor total do produto Juntamente com o frete De R$203,97 E mais uma vez ele informou Que o que eu irei ganhar de cashback É R$150,79 E aqui ele te pergunta Como você quer pagar? Tem a opção Pagar com o Inter E com outros cartões de crédito Porém, se você comprar Com outro cartão de crédito no Intershop Você vai ter o cashback reduzido, tá, galera? O cashback 100% Você só ganha Se utilizar o cartão de crédito do Banco Inter Ou o saldo disponível na conta, hein? Então fique atento aí Nessa dica Aqui vocês podem ver Que já está selecionada a opção Débito Inter, né? Que é o débito em conta Como eu não tenho um limite no cartão, né? Está todo comprometido Ele já marca aqui a opção Que está disponível para fazer a compra, ok? Em seguida, você confirma aí O meio de pagamento Aí você vai vir na opção Selecionar Forma de pagamento Fechar pedido Pagamento Débito Inter Aqui ele já me dá o valor Que eu tenho de saldo disponível E também o valor da compra Aqui ele me dá a descrição do produto O valor do frete E se tiver tudo ok, né? Se tiver tudo certinho Você vai vir aqui na opção Lei e concordo com os termos e condições É interessante você ler Se você nunca fez compras aí No Intershop E em seguida você ver na opção Fechar pedido Aqui você vai confirmar Para autenticar a sua transação Pelo Iseif Enquanto isso galera Já deixa aí seu like Nesse vídeo, tá? E comentem se vocês já compraram No Intershop Foi satisfatória a compra? Comentem aqui, ok? E aqui ele já informa Recebemos o seu pedido Vou clicar aqui em ok E aqui como vocês podem ver Compra realizada No valor de R$203,97 Você receberá R$150,79 De cashback Em até um dia, tá? E aqui tem o produto Tem os detalhes Tem o código da compra Frete O valor do produto E também o valor do cashback Bom galera Estou aqui na tela inicial Do aplicativo do Banco Inter Como vocês podem ver O limite que eu tinha disponível Na conta Era R$510 E após essa compra Ficou disponível Apenas R$306 Porém Como vocês viram aí na compra Ele informou Que o cashback Cai em até um dia, tá? Vou estar pausando aqui Essa gravação E assim que o cashback cair Volto aqui com o vídeo Para mostrar para vocês De fato Quanto tempo demorou, tá? Bom pessoal Já se passaram 24 horas Já é o dia seguinte E estou aqui No aplicativo do Banco Inter Novamente Para compartilhar com vocês Esse detalhe que ficou faltando Então Vou clicar aqui Para conferir o saldo E aqui pessoal Como vocês podem ver Já está disponível R$457,16 E para conferirmos de fato Se o cashback caiu Tanto o do Indique Ganhe Mais o da compra Galera Vou clicar em cima do saldo Enquanto isso Galera Já deixa aí seu like Para fortalecer esse vídeo E ajudar o nosso canal A crescer mais E trazer sempre Novidade para vocês Bom galera Aqui no extrato De movimentação da conta Vocês observam Que o cashback Já caiu No valor de R$140 E também o cashback De R$10,79 Da compra Ok galera E aqui abaixo Tem a compra Como vocês podem ver É R$203,97 Tá galera Então Em 24 horas Caiu sim O cashback Do Banco Inter Tá aí galera Como vocês puderam observar Realmente O Banco Inter Está liberando O cashback Da promoção Indique Ganhe Em 24 horas Para quem Efetuar a compra No Inter Shop Com saldo em conta Ok Então Após fazer sua compra Utilizando o saldo em conta Pode aguardar 24 horas Que é certeza sim De cair o cashback Na sua conta E a respeito De cartões de terceiro Se você comprar No Inter Shop Pode demorar Até 30 dias Para cair na sua conta Ok E em relação Ao cartão de crédito Do Banco Inter Também é 24 horas Para estar caindo Esse cashback Na conta E não der mais É isso pessoal Se vocês gostaram Deixa aqui seu like Nesse vídeo Se inscreva em nosso canal E aproveita Para ativar O sino de notificações Para não perder Os próximos vídeos Aqui do canal E se você não conhece O nosso grupo De WhatsApp O link vai estar Na descrição Desse vídeo Para você participar E tirar suas dúvidas A respeito De contas digitais Empréstimos Cartões E muito mais Tá bom Forte abraço A todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma